Cada vez mais o consumidor percebe que a tecnologia está a serviço da criatividade. Mas como as agências estão lidando com essa ferramenta? A associação da criatividade com a tecnologia pode ser feita em qualquer área da publicidade. Obviamente, do meio de onde eu venho, que é o meio digital, essas coisas já nasceram mais juntas, já tem uma simbiose maior entre elas. E a gente vê uma aplicação mais constante delas. Mas, de maneira nenhuma, o que é offline, eu não gosto muito desses termos, mas o que é dito offline não pode ter o auxílio da tecnologia. Eu acho que cada vez mais a gente vê as marcas e os produtos entrando na vida das pessoas nos mais diferentes âmbitos, desde o dia a dia até o ponto de venda, até cada vez mais anúncios de revista com tecnologia embutida. Então, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai andar de mãos dadas com a criatividade. Começou muito no digital, mas hoje já se expandiu para todos os meios. Eco, você acredita que as grandes agências vão precisar ter departamentos de tecnologia dentro delas, integrados com a criação? Na África, a gente tem um modelo que toda a parte de desenvolvimento tecnológico a gente faz com parceiros. Acho que até no modelo da África não faz sentido, mas a gente tem lá dentro um núcleo de gestão desses parceiros. Então, é quase como uma interface entre a criação e todas as áreas da agência com a empresa que está produzindo essas coisas de tecnologia, coisas com caráter mais tecnológico. Então, eu não sei, vai muito do modelo de cada agência. Você vê algumas agências lá fora que têm esse desenvolvimento interno, porque faz parte do core business delas. Para as grandes agências, no caso da África, eu não sei se isso um dia vai fazer parte, acredito que não. Agora, pelo menos, não faz parte do projeto. Mas tudo muda tão rápido, que a gente tem que estar preparado para o que der e vier.